E quando o problema é a família? E quando o inimigo dorme ao lado? Quando o problema da minha vida, a minha dificuldade é a minha família? E eu quero falar isso não na visão do ser humano, na visão do coach. Chega pra você um cliente e fala assim, cara, o problema é a minha família, eu não tô conseguindo. Vamos falar disso nesse vídeo agora. Ó, numa metodologia de coach, pelo menos no coach criacional, como a gente ensina aqui no IGT, um dos pontos fundamentais pra você ajudar o teu cliente, o teu coach a avançar. Claro, você vai assistir esse vídeo, ele vale pro teu cliente, mas vale pra você também. Tipo assim, vai olhando pro teu cliente e vai olhando no espelho. Um olho no cliente, um olho no espelho, pra você saber aonde que é melhor pra você, beleza? Mas um ponto fundamental pra você conduzir o teu coach pro resultado que ele quer é a autorresponsabilidade. Uma pergunta típica que a gente faz na primeira sessão pro coach é o seguinte, quando ele diz o que ele quer pra vida dele, a gente vira e fala assim, cara, de quem depende isso? Normalmente ele fala assim, ah, cara, isso depende de mim. Quantos por cento de zero a cem por cento depende de você? Vai nascer agora o problema. Aí ele vira e fala assim, cinquenta por cento depende de mim. Lembra, coach? Sem julgamento. Ah, por que só cinquenta? Não. Sem julgamento, com amor. Entendi. De quem depende os outros cinquenta por cento? Aí ele vira e fala assim, da minha mulher, porque eu dependo que ela queira fazer o que eu quero, do meu chefe, porque ele que tem que me dar um aumento à minha promoção. E aí ele vai listando outras pessoas que podem depender daqueles cinquenta por cento. Aqui reside um problema. Por quê? Tony Robbins fala uma coisa muito massa, né? Ele fala que sim, ó, são dois coisas que fazem a gente ficar desesperado na vida. Eu tenho uma vida, que é a vida que eu vivo hoje, e tenho a vida dos sonhos, a vida ideal que eu quero ter. Isso é uma coisa, tem um espaço enorme aqui. Mas até aqui eu não me sinto desesperado, segundo Tony Robbins. Eu me sinto desesperado quando eu me sinto incapaz de acabar com esse espaço. É isso que me dá o desespero. E qual é o problema quando eu digo que a responsabilidade cinquenta por cento é minha e o restante é da minha família ou de outra pessoa? É que eu me sinto incapacitado de acabar com esse espaço entre a minha vida atual e a minha vida dos sonhos. Então quando eu tiro, eu digo que cinquenta por cento aqui é minha responsabilidade, mas cinquenta por cento é da minha família, eu acabei de tirar de mim. Aí o que que vem? Desespero, porque a minha mulher não me apoia, porque meu marido não me apoia, porque minha família não me apoia, porque fulano não me apoia. Então isso aqui é um cenário perigoso. Por quê que é perigoso? Porque ele tira dele a responsabilidade de alcançar o que ele quer pra vida dele, entende? E aí beleza, Jerônimo, como que eu resolvo isso? Pessoalmente e como que eu resolvo isso num processo de coaching? Que pergunta eu faço pro meu coaching nesse momento? Massa, deixa eu rapidamente contar uma história aqui. Eu lembro quando eu queria largar meu emprego público pra viver de coaching e eu costumava dizer pra Paty exatamente isso. Eu tinha os meus cinquenta por cento e eu dizia pra Paty Paty, você não me apoia. Paty, você não me ajuda. Paty, você não tá comigo. Paty, ah, 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 ah. E aí o que aconteceu? Quando que a coisa começou a mudar? Quando eu bati no peito como a Waker e comecei a falar cara, não é a vida que faz isso comigo, não são os outros, sou eu que faço isso com a minha vida. E comecei a assumir a responsabilidade dela pra fazer a diferença. Aí o que aconteceu? Aí eu vim assumindo a responsabilidade e vim acontecer, as coisas começaram a acontecer na minha vida. E aí pelo exemplo que aconteceu com a Paty, começou a se aproximar. Agora nesse exato momento, dá pra ver daqui, Lares? Dá pra ver lá no final? Dá bem pouquinho? Vira a câmera pra lá, vira a câmera pra lá, Lares. Ah lá, Paty lá no final. Deu pra ver aí? Focou, Lares, ou não? Lá no final tem a Paty, tá vendo? Agora, agora ela literalmente é minha sócia. A gente trabalha junto, ela faz, a gente tá tendo reunião lá agora enquanto eu tô gravando o vídeo aqui. Ponto. Ela veio pelo exemplo. Quando eu mudo a mim mesmo, o universo muda ao meu redor. Então se você quer que a tua família te apoie, mostre pra ela que o que você tá fazendo é capaz. Inverte o jogo. Quando a minha família me apoiar, eu faço. Não. É porque eu faço, a minha família vai me apoiar. Percebe a diferença? Quando a minha família me apoiar, eu passo a fazer. Não. Porque eu passei a fazer, a minha família me apoiou. E aí, por que eu faço isso com o meu coach lá na prática? Coach não é matemática, onde 1 mais 1 é sempre 2, né? Não existe uma fórmula mágica. Não existe princípios e metodologia. Então como eu preciso que o meu coach entenda que ele tem que assumir mais a responsabilidade, a pergunta que eu faria aqui pra ele é o seguinte. E sobre a sua parte? Aquilo que está no seu comando. Quantos por cento você é responsável sobre isso? Aí vai ter um caminho aqui, né? Então qual é o caminho? Pro cara que tem alta responsabilidade, bate no peito, ele vai virar e falar assim, não. Da minha parte, eu sou 100%. Porque na real, falando entre nós dois aqui, nós somos sempre responsáveis pela nossa parte. Eu não consigo ser responsável pelo universo. Eu consigo fazer a minha parte. Eu consigo ser um treinador surreal. A gente consegue ter um instituto de coach incrível, né? Nossos alunos, a última avaliação que a gente fez de todos os alunos, 98,7% dos nossos alunos disseram claramente que o nosso curso alcançou ou ultrapassou a expectativa dele. Mas eu só posso fazer a minha parte, entende isso? Eu não posso pegar a mão do cliente, fazer ele assinar o contrato e virar coach pelo IGT. Mas eu posso fazer o melhor instituto de coaching do mundo na minha forma de ver. A metodologia mais prática, mais simples de ser aplicada, mais eficiente, entende o ponto? Essa é a minha parte. Sobre ela, eu sou 100% responsável. E aí, quando o meu coach fala que da minha parte eu sou 100% responsável, já valeu. Ele já assumiu a alta responsabilidade. Porque, de novo, nós todos somos responsáveis pela nossa parte. Eu não posso ser responsável pela parte da Lares. Eu posso ser responsável pela minha parte. Eu não posso ser responsável por você clicar na curtida desse vídeo aqui. Mas eu posso te pedir, curte aí esse vídeo. Isso é a minha parte. E a tua parte é decidir se você curte ou não. Mas se o vídeo foi legal, te ajudou, foi minimamente produtivo, curte aí o vídeo, aproveita pra assinar o canal. Ó, metade das pessoas que assistem esse vídeo não são assinantes. Então, se você não for assinante, assina o vídeo agora. E por que você não deixa a tua pergunta aqui embaixo pra mim? Quem sabe eu não respondo ela num próximo vídeo pra você. E se você curtiu essa dica específica pra coach, eu preparei um manual gratuito, tá? Manual completo do coach no início de carreira. Então, vou deixar o link aqui. Vai aparecer pra você aqui agora na tela, em algum lugar pra você clicar. E eu vou deixar um link na descrição pra você poder clicar e baixar gratuitamente o manual. Ele tá sempre se atualizando. Toda hora a gente pega uma dica nova, bota lá pro coach no início de carreira. Então, se essa dica foi boa, lá vai ter muito mais pra você. Clica aí, baixa o manual pra você. Um abraço, hein? Vamos!